E aí galera, vocês que me falam, eu estou fazendo minha sorte de programa Que amanhã vai ser a terceira trilha de primavera de bikes E eu estou passando aqui no canal só para avisar É dia 31 de julho É dia julho, né? É dia julho amanhã, ok galera? Amanhã dia 31 de julho, trilha de bikes, ok? Vou mostrar os equipamentos que eu vou levar para a trilha Minha bike já deu pra morrer Aqui, eu estou pensando que está junto e até de preto Aqui ó, estou vendo, olha Aqui é a coroa galera, aqui aqui ó Aqui aqui, estou pensando em pintar Aí eu também estou pensando em comprar uma zumba E comprar uma, e pegar adesivos da décima trilha de primavera de bike Para colocar nela Agora tem a linha da sétima Eu vou mostrar para os equipamentos Que eu vou levar, ah isso galera, os equipamentos aqui ó Eu vou levar, isso aqui vai que me dá um probleminha Aqui a capinha Mas vai ter a espécie para todos os virem Deixa eu ver aqui Até peguei aqui a capinha para colocar galera A câmera dentro Aqui ó O cartão dela Ela A bichona que eu vou levar E o carregador para botar as pilhas Só que as pilhas galera Deixa eu mostrar para vocês aqui Tá sem a pilha E o cartão tá aqui Mas tá sem a pilha galera Tá sem a pilha Não encontrei a pilha ainda Acho que eu vou comprar E é isso Eu só estou passando pelo canal Para avisar mesmo Valeu Fui E aí